Estamos aqui no solo sagrado, em Taguatinga, DF. Olha só, toda essa paisagem maravilhosa aqui deste local. Feito aqui com grande, majestosa perfeição, linda demais aqui. Olha só, mais um jardim aqui. Olha só, e essa beleza de arquitetura que lembra muito, sim, o DF no início da sua formação. E também lembra aqui os traços do Niemeyer, com essas partes onduladas, circulares, que sempre demonstram aqui. E aí E aí